A Polícia Federal formou quase 700 novos policiais. A cerimônia também contou com a participação do presidente Jair Bolsonaro. Com a conclusão do curso de formação, a Polícia Federal ganhou 674 novos agentes, que vão atuar em todo o país no combate a crimes como corrupção, sonegação fiscal e tráfico internacional de armas e drogas, principalmente na região de fronteira. Para apoiar o trabalho da PF, investimentos recentes permitiram a reforma de instalações e a compra de equipamentos como viaturas e dois jatos da Embraer. Várias outras compras importantes estão em fase final de contratação, permitindo ao órgão oferecer aos seus servidores novos armamentos, computadores, coletes balísticos, drones, entre outros equipamentos. Diversas instalações estão em reforma ou em construção em todo o Brasil. São postos avançados, delegacias e superintendências, que serão remodeladas, revitalizadas ou construídas para oferecer segurança e conforto a servidores e usuários dos nossos serviços. Na formatura, foi assinada a medida provisória que altera o FUNAPOL, Fundo para Aparelhamento e Operacionalização das Atividades da Polícia Federal. Essa assinatura aqui vai marcar, vai ser o diferencial da nossa Polícia Federal. Muitos e muitos anos sonhando com a polícia poder proporcionar algumas coisas, como por exemplo, um plano de saúde, essa medida provisória, essa alteração na destinação dos gastos do FUNAPOL. O presidente e eu acabamos de assinar, vai proporcionar que a Polícia Federal caminhe nesse sentido. O presidente Jair Bolsonaro destacou o combate à corrupção como uma das atividades mais importantes desempenhadas pelos policiais federais. Se associa muito à Polícia Federal no combate à corrupção. Sim, é uma das missões mais importantes de vocês. E vocês, agindo como agem, cada vez mais leva a nossa população a esse verdadeiro sentimento que o Brasil pode dar certo. É o objetivo a ser perseguido. Porque isso dá esperança a todos nós brasileiros, que nós podemos sim, lá na frente, termos dias melhores para o nosso país.